E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível? E estamos aqui hoje para mais um vídeo de Comentando Animes, onde falaremos sobre o episódio 88 de Pokémon XY. Um pequeno grande sofrimento, galera, para quem não gosta de Pokémon Performances e da Serena. Ah, entraremos agora em detalhes sobre esse episódio tenso, depois da vinheta. Episódio 88 de Pokémon XY, meu Deus do céu, galera! Meu Deus do céu, esse episódio! Nossa! Beleza, galera! Episódio 88 começou com a Serena, galera, andando pelo meio do mato, com o Ash também e com seus demais companheiros idiotas. E chegou à conclusão de que já que estávamos chegando perto do próximo ginásio, ela teria que treinar mais um pouco. Em determinado momento, galera, ela encontra um Eevee. Um Eevee Selvagem Dançarino. Esse Eevee Selvagem Dançarino, galera, ele realmente é habilidoso nos seus movimentos. Ele faz lá umas dancinhas, uns pula-pulas, uns twists carpados. E ela fica muito feliz de ver aquilo, galera, daquele Pokémon dançarino tão bonito, né? Ou melhor, com uma dança tão bonita. Aí ela vê lá, galera, e fica encantada por aquela habilidade natural que o Eevee apresenta. Entretanto, chega alguém, né? Atrapalha. E ele acaba fugindo, demonstrando que ele é um tanto quanto tímido, galera, e medroso. Aí começa, galera, uma pequena saga em busca... ...desse Eevee, galera. É um dos episódios mais chatos pra mim, até hoje, galera, até hoje, porque eu não gosto. Eu já falei pra vocês, né, algumas vezes, que esses episódios da Serena, galera, com performance nos Pokémon, não me agradam nem um pouco. E esse episódio, ele é sobre isso, mas é um pouco pior, porque não tem isso. Tem uma procura, galera, de um Pokémon especial, porque dança bem. Então é isso que eles fazem. Agora começam a procurar, entretanto, demoram lá vários minutos, só que não conseguem nada. É infrutífera, a galera busca, então eles vão dormir à noite. A Serena, galera, vai dormir um pouquinho ali à noite, mas não consegue dormir pensando no Eevee. Vejam só, galera, que preocupação da existência. Eu tenho que encontrar aquele Eevee com aquela bela dança. Então, ela sai, galera, da sua cabaninha, né? Onde eu estava cochilando no meio do mato, como sempre fazem, as de seus amigos. A cabana dela, galera, tem um laço de fita, inclusive, na cabana. Ok. Aí ela vai, galera, com os Pokémons dela, que também acordam quando ela acorda e começa a andar lá pelo meio do mato. Eventualmente, ela encontra o Eevee, galera, no meio da madrugada. Sim, ela está, galera, sozinha no meio da madrugada, mas aí é normal. É normal, até com os Pokémons ali, né? Tá em casa. Em Pokémon é assim. Aí eles encontram, galera, o Eevee dançando, né? No meio do mato à noite. E ficam lá, apreciando a beleza do Eevee dançando. O Eevee dança lá, lança pra cá, lança pra lá, lança pra cá. Aí, galera, no outro dia de manhã, ela tem uma grande ideia. Ela tem a seguinte ideia. Vamos fazer aqui, galera, uma performance? Ela fala para os seus amigos. Porque com o encanto, né? Com a beleza da minha performance, eu vou agradar o Pokémon, né? E chamá-lo para vir. Ele vai ficar curioso, vai ficar impressionado, talvez. E vai dar uma chegadinha, fazer uma social aqui com a gente. Ou seja, em vez de buscá-los... Ou melhor, em vez de buscá-lo, nós vamos atraí-lo pra cá. E é isso que ela faz. Ela faz uma performance em Pokémon. Ai, que beleza. Ai, meu Deus. Esse episódio, galera, é suicídio. Esse episódio é sério. É muito ch... Ok, beleza. Aí, galera, quando ela chama, né? Ou melhor, quando ela faz essa performance para chamar o Pokémon, de fato ele vem. Mas vem, galera, daquela maneira meio antissocial ainda, né? Sabe como é que é? Dando aquela olhadinha assim de canto. O que é que tá acontecendo aqui e tal. Não quer ainda muito se socializar com todo mundo. Acabou de chegar, né? Pé esquisitão ainda. Aí, galera, quando ele começa a dar uns passinhos em direção à Serena. Quando ela chama ele, né? Pra conhecer um pouco mais. Pra dançar junto. Aquela coisa toda, galera. Pra fazer uma equipe, né? Com ele. A equipe Rocket vem e pega o bicho. Eles pegam o bicho. E a Serena começa, né, galera? A tentar libertar a criatura. Por que essa batalha é importante? Porque nós sabemos, agora eu já esclareci aqui pra vocês, que a equipe Rocket, ela é muito importante pro mundo Pokémon. Porque ela estimula, galera, as pessoas a se unirem, a se juntarem, a ficarem mais fortes. Porque eles sempre vêm, né, como contraponto para ajudar as pessoas. E é isso que eles fazem nesse episódio também. Eles capturam o Eevee pra Serena ter a oportunidade de conseguir salvar o Eevee. E o Eevee gostar dela depois. É, galera, a equipe Rocket são os vilões mais úteis, galera, da história do planeta. Nunca vi, tão útil. É um novo conceito, galera. É o vilão útil. É muito interessante, né? Ainda bem que não tem isso na vida real, né? Pessoas que pensam assim, ah, não, eu vou roubar daqui porque eu quero ser útil para a sociedade, né? Ah, dando emprego para os policiais, né? Ainda bem que não tem isso. Enfim, galera, mas em Pokémon existe esse conceito. A equipe Rocket, de fato, ajuda quando batalha com a Serena. A Serena, eventualmente, vai ganhar nessa batalha. Entretanto, em determinado momento, o Eevee, galera, sai voando e vai cair, né? E ela se joga para pegar o Eevee. Ela se joga, galera, no esquema do Ashe mesmo. Ela vai lá, uuuuuh, cata o Pokémon no ar. Ai, mano, ai. Ok, galera, deu uma respiradazinha aqui porque lembrar desse episódio é como lembrar de um trauma. Tá, um pouco de exagero da minha parte, né? Muito exagero, aliás, mas... É, foi difícil ela aguentar esses 20 minutos, né? Mas tudo bem. Ai, ela pega lá o Pokémon, galera. E ele vê, né, que ela tá na brotheragem. Então, quando ela está em perigo, por sua vez, né? O Pokémon vai na frente dela, o Eevee, e usa o Protect. E protege ela. Depois usa um Swift, eu acho, contra a equipe Rocket. E o Pikachu vai lá e dá o golpe final, porque é isso que ele faz, né? Ele sempre dá os golpes finais para a equipe Rocket explodir e fugirem, né, galera? E serem vencidas ao mesmo tempo. É isso que acontece de novo nesse episódio. Então, tudo isso acontece várias vezes, né? Acontece de novo nesse episódio, porque ele não é um episódio nem um pouco criativo também. Então, tudo dá certo, né? A equipe Rocket é vencida e o Eevee fica lá olhando com aquela cara, a galera meio assim, vou ou não vou. E a Serena diz, venha cá, Eevee, seja meu. Você consegue perceber, entretanto, que o Eevee não está assim tão confiante ainda, né? Tá assim, meio vergonhado, assim, meio mais ou menos e tal, vou ou não vou, blá, blá, blá. E acaba indo, galera, eventualmente, e acaba entrando na Pokébola da Serena de maneira como o Ash, né, faz. Ou seja, pegando os Pokémons na Broderagem. Ninguém pega lá o Pokémon direito, da maneira normal, né? Todo mundo pega na social, eles vão falar, falam com o Pokémon, trocam uma ideia e depois pegam o Pokémon. E como o Eevee, galera, ele é feito pra ser bonitinho, né? Ele é um Pokémon bonitinho por natureza e nesse episódio está interpretando um Pokémon bonitinho. Inclusive, bonitinho também, né? Na sua coreografia, ele entra na Pokébola também bonitinhamente, né? Ele dá uma cabeçadinha assim na Pokébola e entra. Pra quem gosta, galera, dos momentos de fofura, esse episódio, ele tem, né? Alguns, tem vários, né? Momentos de fofura. Eu não sei se eles são muito funcionais, porque não funcionam muito bem pra mim. Tem alguma hora, por exemplo, que a Serena começa a fazer arranjos de flores, né? Pra colocar na cabeça dos Pokémons, na cabeça da Bonnie, na cabeça dela própria. Eu fico, galera, olhando praquilo aí. É ok. E aí, galera, depois disso eu meio que acabo o episódio, porque depois que ela pega o Eevee, ela solta de novo. Os Pokémons dos outros amigos dela também são colocados pra fora, pra conhecer, né? O novo amigo, o novo membro da equipe, como um todo. Só que o Eevee ainda fica assim, galera, meio mais ou menos, meio temeroso da maioria. Fora um ou outro que ele não teme, como por exemplo, o Bunelby. Ele não teme o Mudelby, mas ele teme, por exemplo... Acho que o Froak, ele foge. Ele foge do Chaspin também. Ele foge do Hawlucha. Então, aparentemente, galera, é um Pokémon ainda muito tímido. E o que vai dar pano para a manga, infelizmente, no futuro, para próximas histórias. Provavelmente. E no final das contas, então, do Big Gamer, o que você achou desse episódio, né? Mistério, o que o Big Gamer achou desse episódio, galera? Eu achei uma droga tão cagada, galera. Esse episódio aqui não tem nem comparação. Na verdade, tem. Tem outros episódios do mesmo nível, eu acho. Mas não piores do que esse. Pra mim, pelo menos, não. Mas ele, entretanto, não é tão ruim pra todo mundo. Eu acho que pras pessoas que gostam, as duas, que gostam da Serena e das Pokémon performances dela, esse episódio tem relevância. Porque tem uma performance no episódio. Tem a Serena lá fazendo fofurices, né? Fofurices. Tem o Eevee, que é fofinho. E tem o fato de ela pegar mais um Pokémon para fazer as performances no futuro. Um Pokémon que certamente será importante pra isso. Então, pra quem gosta desse tipo de narrativa, Na verdade, pode ser um episódio bem útil. Continua não sendo bom porque ele não é bem construído, é cheio de clichê e forçação. É fato. Entretanto, ele pode ser bastante relevante pra essas pessoas que gostam de episódios como esse. E pra quem não gosta, galera, é um pequeno pedaço de sofrimento, né? É, vou dizer dessa forma, né? Vou dizer dessa forma. É um sofrimentozinho sim, galera. Por mais que eu esteja exagerando aqui um pouquinho, logicamente. É bem chato, galera. É bem chato. Ai, cara. É como se eu estivesse lá assistindo um episódio da, sei lá, Barbie na casa, sei lá, da vovó do Chapeuzinho Vermelho. Qualquer coisa, galera. Sei lá, esses desenhos, galera, de menina ruim, sabe? Parece isso, parece esse episódio. Pra mim, pelo menos, particularmente. Bom, mas tá aí, galera. Recomendo para ninguém. Mas se você gosta desse esquema, né? De Pokémon Performance, eu também não chego a recomendar, mas acho que é importante, acho que é relevante o suficiente pra você assistir. Entendeu? Porque realmente é um capítulo importante na jornada da Serena. Ainda que como episódio não seja tão bem desenvolvido. É isso. E pra quem não gosta, fuja desse episódio o mais rápido que puder. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem. Ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal ou no Big Gamer. E aí, galera, é isso. Um abraço pra vocês. Parabéns pra quem não assistiu. Economizou 20 minutos da sua vida. E fui! E o pior, galera, que a melhor parte do episódio é a parte em que eles fazem as performances pokémons e a parte em que eles colocam florzinhas um no outro na cabeça. Por aqui, galera, de resto, é forçação. É Serena se jogando pra pegar o pokémon. É a equipe Rocket aparecendo. É procura, galera, que não dá em nada. Então a melhor parte do episódio é a performance pokémon da Serena. E eles, galera, fazendo fofurices, né? Colocando... Ah, olha só! Esse negocinho, a coroa de flores na sua cabeça. Ah, você tem a noção exata, galera, de quanto o episódio é interessante quando a melhor parte dele é a performance pokémon. Eu nunca achei que ela aqui diria tal coisa, mas é verdade. É.